Minha mãe gostava muito dele, assim, nem isso, pelo que ela conta e tal, mas depois ele foi virando uma pessoa muito violenta, assim, dentro de casa, né, porque ele bebia, foi bem difícil, assim, pra minha mãe sair disso, sabe, ela já tinha tentado algumas vezes separar dele e tal, mas ela, aí um dia ela decidiu que ia embora e que falou assim, ah, você me mata aqui ou eu vou... E aí ela foi pra cidade, levou a gente, ele não queria de jeito nenhum, ele insistia em ir atrás dela e tal, com muita violência sempre, assim. E você sendo testemunha de tudo isso, como era lidar? Era difícil porque filho ama pai, ama mãe, independente de qualquer coisa, né, a gente criou isso, aí tem que amar pai, tem que amar mãe, mas assim, eu era que menos dos meus irmãos, assim, eu era que tinha menos ligação, assim, com o meu pai, porque eu já achava, tipo, nossa, não é certo isso, sabe, não é legal isso que ele faz, assim, com ela. Vou confessar pra você que é uma história muito parecida com a minha, e acho que por isso que eu me sinto muito ligado a você de alguma forma. Como essa mudança te afetou e o que que começou a acontecer, o que você viveu a partir dali? Então, a gente é, é uma mudança muito, é diferente, né, então eu sentia muita falta de ter contato com mato, né, eu tinha contato com essa coisa mais rural, né, que era, meu pai era peão, meu pai, tipo, tomava cavalo, tinha isso, tinha esse contato, meu pai acordava cedo e ia tirar leite da vaca e daí a gente tomava, sabe, e aí, de repente, a gente tá na periferia de o branco, a gente com muito contato, né, violência, droga, tudo ali na frente da gente, e aí muito contato com isso o tempo todo, e isso mexeu muito comigo. Tipo, eu já entrei em um lugar, quando eu era adolescente, pré-adolescente ali, eu entrei num lugar, numa casa, eu tinha muita droga espalhada, assim, tipo, em cima de uma mesa, tipo, era muita. Eu tava naquele ambiente, eu falava assim, meu Deus, pai, eu fico pensando, né, caraca, eu fui me livrando das coisas assim, sabe, graças a Deus, mas eu tenho amigos, eu tenho parentes que não saíram, que entraram nessa e que foram, sabe.